Hello pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje o mulher é o que? Vídeo de resenha! Por isso que eu estou num cenário diferente, vou testar um produto de pele e aqui eu tô testando iluminações de vários lados pra vocês verem assim ó, nos mínimos detalhes, tudo que eu tenho pra falar pra vocês de nada mais, nada menos, como você já leu aí no título, Dona Vizela. Dona Vizela assim ó, tá lançando tanta coisa legal nos últimos tempos, gente, que tá até difícil de acompanhar, eu confesso. É verdade. E um dos últimos lançamentos deles que eu achei super bacana, eu sempre recebo perguntas, mas eu fiz inclusive um ao vivo lá no meu Instagram, se você não me segue por lá, me siga aqui, é arroba bybrunalima. Falando dessas paletinhas aqui ó, BFF né, são paletas de contorno, iluminador e blush, até por isso que eu tô no fundo branco. Como eu recebi todas as cores da marca, aí eu vou mostrar todas elas no meu rosto, aplicação, swatch, resenha detalhadíssima. Pra você que tem já interesse em comprar a paleta, vocês aí acabam tirando a dúvida com relação às cores, né? Por a marca ser bem inclusiva, cada cor de pele, né, cada tonalidade de pele vai ter a sua favorita, né? Que vai se encaixar melhor ali, enfim, com o seu estilo. Tem paleta pra pele negra, paleta pra peles mais claras, peles médias, enfim. Então, eu achei isso sensacional, fora que, né, Vizela, gente. Então, é uma marca o quê? Inclusiva, é vegana, cruelty-free, tudodibom.com.br. Lembrando o quê? Não vale, né, não custa dizer aqui que a gente tem cuponzinho de desconto que a Vizela cedeu pra mim, pra gente usar lá no site. E ele dá 15% de desconto pra vocês. Então, se vocês gostarem de como a paleta vai performar aqui nesse vídeo, não esquece de usar o cuponzinho que é BRUNALIMA15, tá? Pra esses 15%, porque realmente dá um bom desconto no final, viu? Confesso. Mas chega de falatório, então, e bora pro vamos ver. Bom, ó, já prendi aqui o meu cabelo, passei a base da Vizela também. Esse daqui é a cor 3, e eu passei o corretivo deles também, que é na cor 2, pra iluminar. Quando eu não uso pra iluminar, eu uso o corretivo na cor 4. Ó a diferença de tonalidade, acho que dá pra ver aí, né? Esse aqui é mais clarinho. E agora, com a pele molhada, que é o que eu geralmente faço, vou passar o blush, o iluminador, o contorno, tudo certinho. Ó, todos eles vêm nesse cartuchinho super fofo da marca, né? Com esse holográfico no BFF. E aí a paleta tá aqui dentro, então você empurra, ó. E é um papalãozinho que depois você joga fora. A paleta é super fácil de usar, porque ela é de acrílico aqui na frente. Então dá pra ver as cores do lado de dentro, né? Daí esse aqui é o contorno, o blush e o iluminador. Eu achei a textura deles bem diferenciada, e vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. A paleta é simples, ó, num tom assim de branquinho. E aqui na lateral vem marcada a numeração da cor. Então eu vou começar por esse tom, que é o mais claro, que é o número 01. O iluminador é mais clarinho. O blush, ele tem leve radiância em todas as paletas, tá? E esse contorno aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, pra umas peles mais clarinhas, ele tem um fundo meio acinzentado, né? Ele não é aquele marrom super quente. Ó, com o pincel limpinho, sem resíduo de outra maquiagem. Eu vou começar pelo contorno, dessa cor mais acinzentada. Eu vou passar aqui aos poucos e pigmentando devagarzinho, né? Porque a pele tá molhada, então ela pigmenta mais. Olha só a tonalidade dele, tá vendo? Olha só, eu pesei um pouquinho mais a mão, mas já dá pra ver, ó, que ela devolve, né, esse contorno natural do rosto, onde ficaria exatamente as nossas sombras, né, por conta da luz, ó. Aqui tá sem nada, tá vendo? E aqui já tá com o produto. Ele não fica com aquele tom, né, mais avermelhado, mais alaranjado. É um tom puxado, realmente, pra que ele acinzentado, pra um tom mais frio, assim, tipo uva. E eu gosto bastante, né, porque ele deixa esse aspecto, realmente, de sombra no rosto. Vou passar agora do outro lado. Olha só, e daí o contorno fica assim. Eu achei super pigmentado, apesar de ser, tipo, a cor número 1, né, pros tons de peles mais claros, que não é o meu caso, né? No meu caso, eu geralmente uso base 2, 3 ou 4 das marcas. Então, minha pele é clara pra média. Então, deu super certo, pigmentou bem em cima aqui, ó, do meu rosto. É fácil de esfumar, tá, com ele. Ele pega bastante, assim, no pincel. Não senti grandes dificuldades nem nada pra usar o produto. E agora, com um pincel, assim, um pouquinho mais molenguinha, assim, mais fofinho, rabinho de cavalo. Eu vou fazer a aplicação do blush, que é a cor do meio de todas as paletas, tá? Vou dar aquele leve sorrisinho, assim, vou até puxar aqui no zoom. E aplicar aqui, ó, encontrando com o contorno. E eu acho que dá pra ver, ó, por conta das luzes que eu usei hoje, que ele tem aquela radiança que é super famosa aí no blush glossy, né, da Oceane. Que dá aquele aspecto do vício na pele. Mesmo a minha pele, ó, estando bem sequinha, eu não selei, tá, gente? Eu usei a base da Vizela mesmo, mas ele devolve esse aspecto de brilhinho, ó. Que já fica um charminho quando você puxa um pouquinho pra cá, pra casar com o iluminador, vocês vão ver. Eu gosto, né, de aplicar um pouquinho de blush em cima do narizinho, pra dar esse aspecto mais jovial, de coradinho. E com o resto do pincel eu levo na testa e no queixo, pra deixar tudo mais harmônico, né, não ficar aquele contorno marcado, sabe? Tem um pouquinho daquela cor ali também. E agora vamos para o iluminador. Da paleta, que é um tonzinho bem claro também, mas ele não chega a ser tipo branco. Ele é um tom de champanhe bem clarinho, ó. Eu achei que eles esfumam super fácil. Tipo, um se mistura com o outro e parece que é uma coisa só, sabe? E o brilho dele, ó, é super bonito. Principalmente quando faz a aplicação na pele molhada. Fica uma textura muito fina, ó, sobre a pele. Não fica com aquele aspecto super grosseiro do pó, né, ali naquela região que é muito delicada aqui, né? E acaba dando esse charminho, né, esse brilho que parece um vício na pele. Eu vou pegando aos pouquinhos o produto e vou polindo bastante na pele, pra não aplicar excesso, sabe, de produto. Gosto bastante de fazer esse tipo de aplicação. Vou trazer um pouquinho de iluminador aqui, ó, entre as sobrancelhas. Pouquinho só aqui na pontinha do nariz. Vou até aplicar com o dedinho mesmo. No queixo. E olha só, agora eu puxei o zoom bem de perto. Se eu tiro a iluminação aqui, ó, dá pra ver que o meu rosto, onde eu passei o iluminador, ele não tá esbranquiçado. Eu achei isso muito legal, porque é só quando realmente a luz bate, ele reflete esse brilho super bonito, ó. E aí, as cores, né, no final ficou assim. Vou até dar uma retocadinha aqui no blush, um pouquinho mais pesadinho, pra vocês conseguirem ver bastante a cor, tá? Ele é um blush muito democrático, não é aquele que você, sem querer, já vai levar uma chinelada sem controle. Você tem controle total do produto sobre a pele. E a pele fica muito bonita, com um brilho, sabe, um vício bem legal também. Principalmente se você fazer o mesmo estilo de aplicação que eu tô fazendo aqui. Agora que vocês viram como que ficou na pele tudo bonitinho, vou lavar o rosto, aplicar base de novo, e voltar aqui pra aplicar a paleta 2. Prontinho aqui, ó, com a pele agora feita de novo, e sim, contorno e tal, né? Vou passar a paleta número 2, e vou comparar ela já aqui, ó, lado a lado com a 1, pra vocês verem as leves diferenças que tem, tá? Essa daqui é a 1, e essa é a 2. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a número 1 é um tom realmente mais frio, inclusive do blush. Tudo muda, tá, gente? Nas paletas, olha só. A número 2, vocês conseguem ver que ela é um tom, assim, mais quente. É pra peles médias mais claras. O tom de contorno dela, diferente da 1, é um pouco, ó, mais quente também, mas não é muito escuro. O blush também tem cintilância, mas muda um pouco a tonalidade, né? Ele fica puxando mais um pouco pro... Esse tom é mais alaranjadinho. E o iluminador, acho que dá pra ver, né, que esse tem um fundinho um pouco mais frio, e esse tem um tom mais de champanhe um pouco já com mais pigmento dourado, digamos assim, né? Limpei os mesmos pincéis aqui, ó, agora eles estão limpíssimos pra usar o mesmo pincel de aplicação e não mudar a forma de aplicar. Vou começar de novo pelo contorno. Não sei vocês aí, mas pra mim aqui nitidamente dá pra ver que o contorno já tem realmente uma corzinha a mais, né? Ele não fica tão com aquele aspecto acinzentado. E aí vai de gosto de cada uma de vocês. Olha só de novo, um lado do rosto com contorno. Pesei a mão aqui um pouquinho, mas é pra vocês conseguirem ver bem a tonalidade, o fundo de cor, e o lado que não tem nada. Ó, eu vou aplicar de uma forma mais suave, só pra vocês verem que dá pra dosar a quantidade de produto, tá? Você não precisa necessariamente deixar nesse tom que eu deixei aqui. Ó, como fica mais delicadinho. Eu, particularmente, no meu dia a dia, eu uso assim, tá? Tudo mais esfumado e não tão marcado. Mas como a finalidade do vídeo é mostrar pra vocês as cores, pra vocês tirarem a dúvida de qual cor vai ficar melhor em vocês, eu tô pesando um pouquinho mais na mão pra vocês realmente verem o fundo de cor dos produtos. Então, ó, o contorno ficou assim. Vamos aplicar o blush com um pincelzinho mais molenguinha. Ele também tem cintilânciazinha. Todos eles têm, né? Eu já falei. Então, ele vai dando esse brilhinho, esse aspecto de pele mais iluminadinha. Fiz exatamente o mesmo estilo de aplicação que eu fiz no outro. Eu gosto bastante de como as cores, elas acabam se conversando, sabe? Tipo, o tom do contorno é um pouco mais quente, com o blush um pouco mais quente. Daí tudo fica mais harmônico, sabe? Tipo, meio tom, sobretom. Eu gosto bastante dessa coisa do monocromático. E agora vamos pro iluminador, que é o tom, assim, perfeito, gente, do iluminador, do blush e do contorno pra mim. Apesar, né, de antigamente eu não amar contornos mais quentes, esse fica realmente com um aspecto bem natural, bem bonito. Não sei se vocês conseguem ver que tem um pouco de diferença do outro iluminador também. Eu vou polindo na pele, fazendo o mesmo estilo de aplicação, mas a cor dele é diferente. Gente, não é tão branquinha. Ela fica perfeita na tonalidade da minha pele. E se vocês têm dúvida, né, de qual que é a minha tonalidade de pele em outras marcas, aqui no box de informação, em todos os vídeos, gente, tem uma lista de produtos que eu uso na minha pele, né? Pra vocês se basearem. Se a sua pele aí é parecida com a minha, na mesma tonalidade, aí dá pra você se basear também nas cores que eu uso pra comprar pra vocês. Vou retocar o blush pra ficar mais intenso e vocês verem mais da cor. Mas no meu dia a dia eu uso bem menos. Então tá aí, ó, o resultado da pele com a paleta de número 2. Também, gente, nenhuma eu senti dificuldade de aplicação. Todas elas são extremamente fáceis de esfumar. Ainda mais se for do teu tom de pele, né? Você vai ver, assim, que esfuma tudo muito fácil. A aplicação é bonita. O brilho do iluminador também é bem, assim, é brilho, não é glitterinado, tá? É um brilho mais cintilante, pra dar mais de aspecto molhadinho na pele. E eu gosto, particularmente eu amo. E esse também, ó, ainda mais que o primeiro, não cria aquele efeito esbranquiçado do iluminador. Só com a luz que tá batendo, né, aqui, tanto da lateral quanto da outra e da frente, que ele reflete o brilho super bonito e espelhado na pele. Agora sim, vamos pra paleta de número 3, que é essa daqui. Dá pra perceber, ó, que a tonalidade, principalmente do contorno, já vai ficando mais escura. O iluminador fica com um tom um pouco mais de dourado. O blush fica mais pigmentado, de acordo, vai subir na numeração da paleta. E eu diria que fácil, esse tom de paleta aqui seria o ideal pra minha amiga Coisas de Jéssica. Não sei se quem acompanha aqui, quem não sabe, enfim. Acho que a tonalidade de pele dela, né, média. Já começando a ir pra uma pele mais negra, enfim, escura, já fica muito boa essa paleta. Eu ainda consigo usar essa paleta aqui, então eu vou mostrar ela no rosto pra vocês. Mas a paleta negra, gente, realmente, assim, pra pele negra. Na pele clara não dá nem pra conseguir usar, então eu vou mostrar pra vocês como que fica a 3 no rosto. Essa daqui é a 1, ó, a 3. Tá vendo a diferença? Essa daqui é a 3, essa é a 2, ó, dá pra ver que vai, ó, o tom do contorno vai ficando mais escuro. O blush também é bem bonito, diferente da paleta 2, ele é um tom mais pêssego, bem coral e vibrante. E o iluminador já escurece bastante, ele já é um tom mais de dourado, né, ele foge mais do champanhe. Vou limpar o pincel aqui, pra gente continuar usando o mesmo pincel. Então eu vou começar também pelo contorno. Esse contorno você já consegue ver que além dele ser um pouco mais escuro, ele é esse tom de marrom um pouco mais quente, né. Pra justamente não acinzentar uma pele mais morena, bronzeada, ou até mesmo uma pele já mais negra clara. Gente, apliquei pouquíssimo produto, já dá pra ver, ó, que ele marcou bastante. Conforme a visela foi subir na escala de tons, eu achei que também o pigmento foi ficando cada vez mais forte, sabe? Justamente pra atender as meninas com as peles mais escuras. Com certeza essa paleta já não é específica pro meu tom de pele, sabe? Eu tentei deixar, assim, o mais leve possível. Já dá pra perceber que ele dá um super contorno na pele. Olha lá o lado sem nada. Vou tentar pegar um pouco menos ainda de produto. Vou até tirar o excesso aqui no meu braço mesmo, pra ver se a gente consegue dosar, assim, um pouquinho mais fraquinho desse lado. Ó, deu certo. Fica bonito ainda, sabe, no meu rosto, esse tom. Mas ele é bem pigmentado, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então olha só como ficou o contorno. Mesmo eu pesando a mão mais leve, ó, desse lado, dá pra perceber que ele tem um pigmento, assim, bem potente. Agora eu vou aplicar o blush, que é esse tom de coral bem mais vibrante. Vou até tirar um pouco do excesso aqui. Ó, fica super bonito, harmônico, quando ele encontra com contorno, né? Ele é bem pigmentado, fui dosando bem aos pouquinhos. Ele também tem radiância. Ele vai brilhar ainda mais quando a pele for um pouco mais morena, né, que a minha, ou bronzeada, enfim. E agora eu vou passar o iluminador, o dourado, né? Não são todos os tipos de dourados que fica bom na minha pele, porque eu tenho a pele clara. Esse daqui, em específico, ainda dá super certo. Ele é um dourado muito bonito, não fica manchado. Ele é igual ao champanhe, tá, gente? A mesma formulação de sombra. Ele vai realçando, sabe, esse brilho na pele molhadinha, assim, eu gosto. Então fica assim, ó, o resultado já dessa paleta de número 3 na pele. Eu acho que eu vou conseguir usar bastante ela no verão, quando eu conseguir pegar um pouco mais de cor, né? Por causa da pandemia a gente tá bem branquelo dentro de casa. Ela também tem um brilho do reflexo desse iluminador dourado super bonito. Zero glitter e sim, bem reflectivo, na pegada mais cintilante, sabe? Muito bonita também essa paleta. So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the love we've grown Bom, e como a quarta paleta, ela é específica pra pele negra, eu não vou conseguir mostrar ela no meu rosto e eu vou mostrar o porquê, tá, gente? O contorno pra uma pele bem escura, bem retinta, é mais avermelhado, pra justamente não acinzentar na pele negra. E se você olhar assim, ó, bem friamente a cor, né? A cor pura, no meu tom de pele, que é muito claro, ó, e ela é bem pigmentada, não tem nem como eu dosar e usar esse tipo de cor aqui pra contorno, tá? Porque ele realmente é muito mais escuro. Eu consigo tanto usar essa paleta aqui pra fazer sombras nos meus olhos, tá? Ou como blush complementar, né? O blush eu consigo usar, o iluminador ele acaba ficando também um pouquinho mais escuro no meu tom de pele, então eu vou mostrar a pigmentação dela nos olhos pra vocês verem as cores da paleta. Ó, esse é o swatch dessa paleta, ela é bem mais pigmentada, mais escura, né? Dá pra eu perceber aí olhando no vídeo. Inclusive eu vou pegar agora, ó, esse tom de rosa, tá vendo? Que ele é bem pigmentado, sai bastante no pincel. Vou até tirar um pouco do excesso e vou aplicar aqui, ó. A cor dele realmente é bem mais intensa do que os blushs das outras paletas, justamente pra pigmentar em pele retinta também. Dá pra ver agora bem real, assim, o que eu tô vendo no espelho parece que é o que vocês estão vendo aí na câmera, tá? Eu tô ainda com a pele aqui da paleta número 3, que deixou minha pele com aspecto bem bronze, assim, bem verão. E mesmo essa paleta que é super pigmentada, ó, ela tá esfumando sozinha com o pincel já grandão aqui. Então pra você que tem a pele negra vai super funcionar, que as cores são lindíssimas. Vou usar o tom que teoricamente seria de iluminador, né? Pra aplicar aqui, ó, na pálpebra pra vocês verem a cor, ó, desse iluminador. Ele é um dourado bem mais puro, sabe? Diferente, ó, o brilho dele que bonito, da paleta número 3. Ele parece aquela cor de ouro mesmo, sabe? E com um pincelzinho agora menorzinho, eu vou pegar o tom que seria o de contorno, que ele também é mega pigmentado. E vou escurecer, ó, aqui o cantinho externo. E vai funcionar, ó, muito bem como um contorno pros tons de peles mais escuras. E por que que eu passei nos olhos, né? Pra vocês conseguirem ver como a cor, ó, do blush, casa super com a cor do contorno, no caso pra pele negra. E também com a cor do iluminador. Pronto, ó, finalizei minha make, meio gótica. Passei um batom aqui, combina com a minha blusa. Eu achei que ficou super legal, né, esse estilo de maquiagem. Que foi o Basset, também da Vizela, da linha Log Dovers. Da linha Dog Lovers. E aí a pele ficou assim, ó. Então, finalizada aqui com a paleta de número 3. Dá pra eu usar assim no meu tom de pele. Passei a chuva de vitaminas, tá terminando de secar, por isso que a pele tá com um vício ainda mais bonito. E a paleta número 4 tá aqui nos meus olhos, né? Fiz alguns detalhezinhos aqui bem bonitinho com os delineadores líquidos coloridos da marca também. E aí ficou assim, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Sobre as minhas considerações, se você é mais clarinha que eu, aposte na paleta 1, no mesmo tom que eu, a 2, mais escura que eu, a 3. E pele negra, pele retinta, a paleta número 4. Lembrando que lá no site oficial da Vizela, a gente tem aquele cupom de desconto, que é BrunaLima15. Que a marca forneceu aqui pra dar uma ajudada aí no frete de vocês e tudo mais, né? Porque já dá aquele descontinho, meio que abate do frete e aí acaba compensando comprar. Bom, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aí pra cima. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E eu vejo vocês na próxima. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau! Tchau!